As pessoas têm um ditado, a limpeza está próxima da divindade. Isso significa que os indivíduos têm o dever moral, a responsabilidade de manter a limpeza de si mesmos e de seus arredores. Quão importante é a limpeza? E se consultarmos a Bíblia, o que ela diz sobre limpeza? E aí, talvez seja um sinal de que você deva lavar a louça. A limpeza atua como uma defesa contra infecções, doenças e vírus. É rigorosamente aplicada nas práticas de saúde e higiene. No entanto, há casos em que a limpeza não recebe a devida importância. Em setores como serviços de alimentação, educação e acomodação ou hospitalidade, uma proporção considerável de surtos de doenças pode ser atribuída a mãos sujas. Portanto, simplesmente lavar as mãos com água e sabão pode reduzir o risco de doenças diarreicas em até 50% e pode reduzir o risco de doenças respiratórias, como o resfriado comum, em 16% a 21%. Um estudo realizado em 2014 pelo Colégio Americano de Alergia, Asma e Imunologia descobriu que limpar e organizar sua casa pode ajudar a prevenir sintomas de alergia e melhorar o seu bem-estar geral. A limpeza é considerada uma forma de exercício de baixa intensidade e pode ajudar a manter o coração saudável e reduzir o risco de doenças cardíacas graves em até 24%. Indivíduos que arrumam suas camas regularmente têm 19% de chances de dormir bem. Uma pesquisa realizada pela Fundação Nacional do Sono descobriu que 75% dos entrevistados dormiam melhor quando suas roupas de cama estavam limpas e frescas. Oh, talvez seja um sinal para você trocar seu lençol de já um mês. Mas, na verdade, você sabia que mais pessoas sofrem de depressão e fadiga em casas desordenadas ou bagunçadas? Em comparação com casas tranquilas e limpas? Porque viver em um ambiente bagunçado causa níveis mais altos de cortisol, o hormônio do estresse. Pesquisadores da Universidade de Princeton também descobriram que um ambiente desordenado pode desviar o foco de uma tarefa específica, porque o córtex visual fica sobrecarregado por estímulos não relacionados. Um estudo publicado no The Journal of Neuroscience, em 2011, confirmou isso através de exames de ressonância magnética cerebral, mostrando que a desordem excessiva limita a capacidade do processamento do cérebro. O ato físico de limpeza também pode ser relaxante, segundo alguns especialistas. Em um estudo publicado em Mindfulness Journal, foi relatado que concentrar-se ao lavar a louça reduz o nervosismo em 27% e melhora a inspiração mental em 25%. Uma tarefa simples, fácil e repetitiva, talvez isso seja suficiente para sua mente desestressar. Então vale a pena considerar como você aborda a limpeza de sua casa. Uma limpeza vigorosa pode beneficiar sua saúde física, enquanto a limpeza meditativa pode beneficiar seu bem-estar mental. Mas, o que a Bíblia diz sobre a limpeza? Quando limpo, o espírito vem primeiro, depois do coração e chega ao corpo todo. Não é ruim ter roupas limpas. Não estamos aqui dizendo que é ruim ter roupas limpas. Não há nada de errado em ter roupas limpas. Uma casa limpa, um banheiro limpo, almofadas limpas, lençóis limpos. Não se trata de ter lençóis com cheiro ruim quando você entra no quarto. Isso também não é um ato de amor? Por exemplo, se alguém vai dormir, ofereça a essa pessoa um travesseiro e lençóis limpos. A limpeza se estende praticamente a todas as áreas da vida. Limpeza. Essa é a essência da lei de Cristo. Há muito aprendizado nisso. Limpeza do coração. Limpeza da mente. Limpeza da boca. Limpeza da fala. Limpeza dos relacionamentos. Nenhum tratamento com falsidade. E nem pensar em tirar vantagens do seu irmão. Irmãos e irmãs, vamos praticar isso. Tirar a vantagem dos outros não é ser limpo. Enquanto você puder se beneficiar dos outros, continuará tirando vantagens. Você não se importa com a situação do seu irmão. Talvez, seu irmão já esteja sofrendo por você sempre estar se aproveitando dele. Isso não é ter uma mente limpa. Se você está sempre pedindo coisas. Enquanto você ver algo que pode te beneficiar, você continua pedindo coisas a eles. Você quer tudo para si mesmo. Isso não é ter um coração limpo. Tirar vantagem não é ter o coração limpo. Pense dentro de si mesmo. Seu coração está limpo quando você tira a vantagem dos outros? Seu coração está limpo quando você cobiça as coisas dos outros? Observe a frase, tudo o que é puro. Muitas coisas são cobertas pela lei de Cristo, se nós a seguirmos. Porque, vejam irmãos, ouçam Tito 1,15. O que está escrito? Tudo é puro para os que são puros. Ouviram isso? Tudo é puro para os que são puros. Essa é a lei de Cristo. Tudo é puro. Seu coração é puro. Sua mente é pura. Sua alma é pura. Sua fala é pura. Seus relacionamentos são puros. Você é puro. Você é justo. Se erram no troco, você devolve a diferença. Você não terá mau interesse se, porventura, alguém acidentalmente deixou o seu dinheiro cair. Você não está interessado, porque você está limpo. Tudo é puro para os que são puros, meus irmãos. Pense em quão extensa é a lei de Cristo. Por exemplo, se você vir dinheiro deixado em um determinado lugar, sua mente é pura. Seu coração é puro. Então você não vai se interessar por esse dinheiro. Você vai procurar o dono dele.